Que é tudo, que é tudo nosso, palhaço, faz-se para os leis, palhaço, quem diz queira aqui tu, palhaço? Na mão de uma merda, pá, na mão de uma merda, pá, palhaço, estás todo bichado, estás todo bichado, pá, palhaço, estás todo cagadinho, já trouxe-lhe a coca de plástico, palhaço, 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 oh palhaço, sai daí, palhaço, és o que na mão de uma merda, pá, estás todo cagadinho, estou a medo, Vem a se kannhe espalhar-o? Vem a roubar ganhe espalhar-o, merda? Prestam-se que a gude? Prestam-se que a gude? João! 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 Muito mais! Muito mais! Vou passar a bola ao Tiago! Deixa eu ficar assim! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Boa! Vai! Boa! Vá! Vá! Boa! Basta o que a gente vai! Vá! Vai! Vá! 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 Aqui, Bernardo, hein?